Música Confira a previsão do tempo no nordeste do Brasil, a gente continua com nuvens carregadas na faixa leste e no extremo norte. Por aqui a gente vê todo o interior do nordeste com tempo seco, temos baixos índices de umidade relativa do ar e chuva na faixa leste. A gente não pode esquecer que algumas áreas de Pernambuco, também de Alagoas, só em maio e junho receberam o dobro do esperado para esse período. A gente teve 700 milímetros de chuva em algumas cidades, como é o caso de Arapiraca, sendo que a média anual é de 890 milímetros. Choveu demais, esses produtores rurais, pequenos produtores estão agora tentando acessar um crédito que foi liberado para poder ressarcir tantos problemas por conta das intempéries. A chuva não para na faixa leste e ainda pode acumular 30 milímetros até o dia 2 de agosto.